Tava na beira do caos Hoje o dia está tão claro E o tempo é meu amigo Ontem eu chorei o mar Mas agora estou tranquilo Ontem foi que eu nem te vi Mas agora estás aqui Hoje na noite vem a brisa E da lua desce mel O pesadelo já passou O sonho agora é bom Meu suor evaporou Me banhei no seu amor Eu respiro o seu amor Eu me inspiro no seu amor Tava na beira do caos Tava na beira do mal Numa piração total Tava na beira do caos Tava na beira do mal Numa piração total Um novo céu no firmamento Bela é a relva do campo Meus olhos se renovaram Meus lábios estão macios Minhas palavras revigoraram Meus pés estão bem firmes Tava na beira do caos Tava na beira do caos Tava na beira do mal Numa piração total Tava na beira do caos Tava na beira do mal Numa piração total Tava na beira do caos Tava na beira do mal Tava na beira do caos, tava na beira do mal Tava na beira do mal, uma piração